Aplausos Boa noite, com alegria que a gente chega aqui na Corrêa pela primeira vez Queria dizer a todos que a gente está muito feliz porque chegar em a Corrêa e estar sendo recebido assim É sempre maravilhoso Muito bom, muito obrigado pela comida A gente vai fazer o repertório no mês de outubro Mas a gente quer começar a apresentação fazendo uma música que não está melhor É a abertura Edmont de Beethoven As aberturas nesse mundo da gente que se põe Elas funcionam mais ou menos como aberturas de filme Por exemplo, uma abertura de um filme de ação A música é de ação E um filme de romance, a música é mais melodiosa Essa abertura é a abertura de uma peça teatral Que Beethoven fez Sobre um herói, Edmont Que pregava a liberdade E ele foi, dentro das suas ações de liberdade Ele foi preso, ele foi morto Então, há uma mistura aqui de drama e de heroísmo Mas no final, vocês vão crer pela música Que a liberdade vence Que a liberdade vence A liberdade vence A liberdade vence O nossoau Que a liberdade vence A liberdade vence Abertura 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 Amém. 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 Bem, esse mês de outubro, a gente dedica as composições de compositores pernambucanos, e aí a gente vai começar o programa de outubro. Vamos tocar agora letramente De um compositor chamado Samuel O Láquio Que é um médico que se quer atrapalho E também um músico O Láquio O Láquio O Láquio O Láquio